Fala Manoara, estou aqui na região do Cidade Nova, Riacho Doce 3, para mostrar esta casa. Estou andando aqui na varanda da casa, bem espaçosa, são três suítes. Se você tem interesse em morar na região do Cidade Nova, fica de olho no restante do vídeo. Chegando aqui nesta casa, na região da Cidade Nova, bairro Riacho Doce 3. A casa média de terreno, 16 por 20. Aqui seria a entrada dos veículos, tem bastante área. São três suítes, mais ou menos 182, 183 metros quadrados construídos, em torno de 200 cobertos. Você vê esta varanda bem legal aqui do imóvel. Nós temos dois ambientes de cozinha, ou pode ser chamado de edícula. Um espaço também bem agradável. Aqui é o banheiro social, ou banheiro de serviço para os convidados. Mais um ângulo aqui da casa. Agora eu vou entrar para mostrar a área interna. Área de serviço. Tem caixa d'água. Tem mais um depósito aqui ao lado. Vamos entrar pela cozinha. Na cozinha, ao lado direito, você tem uma dispensa. Aqui é a parte da pia interna. Sala de jantar. E de estar. São separadas. Aqui seria o acesso pela frente. Nós temos um escritório. O imóvel fica em uma área alta aqui do bairro. Então, você percebe que é bastante ventilada. Aqui é a primeira suíte. O banheiro desta suíte. Mais um ângulo aqui da sala de jantar. Aqui eu tenho a segunda suíte. A cama desta segunda suíte está na suíte principal. Suíte boa. Banheiro. O acabamento aqui todo revertido. O imóvel está para venda. O imóvel está para venda.